Gaita Ai, 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 onde é que já se viu? Ai, 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 não sabe lançar o Gil Ai, 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 onde é que já se viu? Ai, 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 não sabe lançar o Gil E nunca me dá um beijo Bem gostoso e bem quente, quanto mais eu te namoro, mais gosto do teu carinho E eu agora vou embora, moro por Mandadela E nunca fico esperando, que eu volto pra te buscar Ai, 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 onde é que já se viu? Ai, 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 não sabe lançar o Gil Ai, 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 onde é que já se viu? Ai, 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 não sabe lançar o Gil E nunca fico esperando, que eu te amo? Ai, 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 não sabe lançar o Gil Quem é que tá apaixonado? Aê! Quem tá apaixonado? Levante a mão Essa música relembrando o grande sucesso dos filhos do Rio Grande Vamos lá! Quem tá apaixonado? devendoAST! Quem tá apaixonado? Quem tá apaixonado? Quem tá apaixonado? Am parts pra vocês! O que é isso?